Salve, salve família, vem de cá na casa, peixe barricudo Somos um só em cada canto dessa city Cada calçada, cada beco ou cada street Cada cor no qual onde tu se sente bem Fazer a diferença aqui, bro, é se sentir bem Sem oprimir ninguém, sem agredir ninguém Sem se esquecer de que também somos o zé ninguém Faço uma reciclagem fina logo pela minha matina Sinto que o que conjumina, então fico zé Falar aquilo que não sou, desse assunto, tu me escassa Tentar ser o que não gosta, pode parar, eu também passo Somos matéria e terra e ser mal Só depende de você qual sua intenção Nessa neurolinguística a audição é que emana Imaginação trabalha exterior que emana Se falha retorna com elegância Tanta coisa que importa, tratada com relevância Onde o cheiro, o cumprimento, a cor do céu, o pôr do sol Onde põe o pensamento, no tempo que dá o farol A risada que agrada, aperta o play da música Vem pra casa agora, que hoje a mina te aluga A fuga da Babilônia, só toma que só te suga Primeiro passo, olha pra si e não o povo na rua Os defeitos são seus e as qualidades são suas A rapidação é consciente, olha o tempo que ocupa Veja a culpa é curta e veja curta e veja a cura é sua Veja a cura é sua O meu caminho é um só em busca da salvação Liberdade não tem preço, Marecha abriu minha visão O expansão da consciência pra livrar bem do mal O martelo da sentença intensifica o final O sinal foi revelado, dá bem sonho, já me assusta Já houve vários putos, volta o tempo, volta a fuga Cataruga acelerada, demora, mas chega No caminho é um peso, espenho, sangra os pés E não se queixa, deixa que me leve Livre pensamentos, um pedesídeo, desce, pulsa Sim, o amor é a cura e solução Libertação, coração pede Se vale um pouco de atenção e ajude ao próximo Não negue, se egg, se vê de cima Mas não pise em quem tá embaixo, tá pique Na vigolia, sua queda, eu já declaro amado Seja a palavra que cativa Sem sentimento e fove, sem sucesso Pega essa prisa, se tem de tudo um pouco O que então é preenchido Não, desfarça, olha pra trás Só torna pedra o corpo vivo E aí galerinha do Peixe e Barrigudo, vocês estão bem? Se vocês estão bem, eu também tô bem Atravessamos o deserto E chegamos em Canaã Sinta o canto da vitória Como fez a Miriam O tempo vai restituir tudo que os meus robôs Vida vai curar feridas que o mundo te deixou A cada dia, novo dia Pois o ontem já passou Sinta feliz por estar aqui Você já é um vencedor O sol raiou Com ele outra oportunidade Vai em teu corre, irmão Em busca da sua felicidade O direito é seu Respeito sua decisão Só tenho a te dizer Seja feliz, ó meu irmão Em qualquer fita Eu vou estar sempre por aqui Se é meu zentá Prometo escrever uma zeta pra você ouvir Despeço, despeço, sintonize com a terra e com o sol Cabine do ar Vem comigo dançar Vamos aproveitar Se renovar Pros caminhos prosperar Ó que babilô Ó que energia natural Nesse lugar Tem VD cataró a casa Peixe barrigudo Satisfação Energia natural Nesse lugar Eu te conheço Sobre quando você chora No banheiro da escola No quintal da patroa Na varanda do bordel Num quarto de hotel Varrendo chão Comendo pão Será? Somos plural Até o último fio crespo Somos tom de marrons Até o mais forte traço Eu olho para o mar E não desfaço Não desfaço